como um computador que armazena informações da mesma maneira que a máquina. Então, a ciência desvende os mecanismos do cérebro que nos fazem lembrar ou esquecer. Então, a ciência está sempre trabalhando, de alguma maneira, refletindo características da nossa cultura. E a matéria é, obviamente, bastante sensacionalista, deve ter vendido bastante, porque a gente hoje tem essa preocupação. Como lembrar, como anda a sua memória? Eu acho que tem ali um teste para verificar a qual anda a sua memória. Isso é algo que os remédios estão, por exemplo, prometendo aumentar a capacidade de memória das pessoas. Já existem estudos que tentam apagar, sim, as memórias, como em alguns desses filmes. Ou seja, isso não é só ficção científica. Aí, então, sim, eu trouxe alguns exemplos de obras de arte, que eu até tinha mudado hoje de manhã também, mas eu não sei o que aconteceu, que a versão que veio aqui foi a completa. Eu estava pensando... Alô? Oi. Eu estava pensando em até suprimir algumas obras que não têm tanta tecnologia para ficar mais dentro do clima aqui. Mas, tudo bem, eu acho que a gente vai... Era essa que eu ia pular, não sei quanto tempo que eu estou falando. Vamos? Está tenso? Então, essa é uma instalação do Grand Palais, de Paris na Monumenta, de 2010, de um artista chamado Christian Bottanz, deixa eu botar a foto antes da imagem, do texto, de um artista chamado Christian Bottanz, que se preocupa com essa questão da memória desde sempre. O trabalho dele é quase todo centrado nisso. E essa obra se chama Personne. É uma instalação em que ele coloca essas montanhas de roupa num espaço gigantesco, monumental, eu diria. Na entrada tem uma montanha enorme, onde uma garra vai puxando essas roupas e vão caindo. E, numa parede, você tem uma espécie de arquivo, ou talvez como se fosse uma parede de um cemitério, não sei. com números e nomes aleatórios. Outro detalhe, era no inverno de janeiro e ele pediu para desligar o aquecimento do Grand Palais, para as pessoas sentirem o frio da morte, que era essa a sensação dele. Quer dizer, eu acho que era uma das mensagens que ele gostaria de passar. Isso é um trecho da crítica que André Rouillet fez sobre essa obra, em que ele fala que ela possui uma força de uma obsessão, a da morte, do desaparecimento, do apagamento da lembrança e da impotência humana em conjurar isso que é inelutável. A força de sua obra é nos fazer ressentir de forma sensível e carnal nossa insuperável incapacidade de desafiar o tempo e o esquecimento. Então, assim, justamente essa é a preocupação. Será que a gente pode desafiar esse tempo, esse esquecimento, a morte, como ainda sendo o último limite? Milton estava falando aqui que os seres humanos agora querem se tornar eternos, imortais. Será que a gente consegue? Então, ele coloca em cena, no espaço, na luz, na temperatura, porque é sem aquecimento, e nos corpos, o imenso fracasso dos túmulos, dos altários, dos monumentos, dos arquivos, em fazer o quê? Justamente perpetuar a lembrança de cada um, de cada pessoa, na sua irredutível unicidade e singularidade. Talvez essa seja até a maior utopia da arte, tentar fazer com que a gente possa perpetuar essa unicidade. Por isso, o mito do artista, que a gente também estava falando ontem. Enfim, vou passar para a outra, que essa é a menos tecnológica de todas. Esse artista, Antônio Mutadas, ele já é mais um artista do campo da arte e tecnologia mesmo, criou esse projeto, The Fire Room, em 1994, mas ele ainda está em construção. Ele é um projeto sem fim, na verdade. Ele é uma obra em processo. É um sistema interativo que, a princípio, se reduziu a uma sala, por isso que chama The Fire Room, mas que atualmente hoje é uma plataforma online, em que as pessoas podem cadastrar tudo aquilo que elas acham que está sendo suprimido de alguma maneira da memória cultural geral da humanidade. Então, se você sabe de alguma coisa que aconteceu e que foi censurada e que não está em nenhum arquivo, você pode, você mesmo, qualquer um de nós, ir lá e inserir essa informação. Eu queria, rapidinho, peraí, não sei se se eu clicar aqui vai entrar, será? Entrar no site para vocês verem como é que está hoje. Então, como é que ele funciona? Você, clicando aqui, você tem como submeter um caso, ver aqui o que é o projeto, e você pode também procurar casos, por datas ou lugares. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu achei muito interessante a disparidade dos casos. Aqui eu acho que ele está, não é aqui que procura, não. Espera aí. Ah, sobre mim. Alguém acha aí? Search. Pronto. Eu botei Brasil primeiro, né, para ver quantos casos brasileiros tinha de censura cadastradas. Um. Aí eu pensei, tá, então vamos ver os Estados Unidos. Aí já tem 77 casos. Vamos pensar um outro país grande. França. 75 casos. Então, parece que a censura acontece mais em países, né, economicamente mais desenvolvidos. Aí, eu posso até pegar depois um dos casos, por exemplo, vocês... Deixa eu pegar primeiro um dos casos aqui. Ah, você pode colocar por tema também. Por exemplo, sexo. É 210 casos. Parece que acontece bastante censura em relação a sexo. Aí você pode procurar aqui e ver alguma coisa. Por exemplo, sei lá, vamos pegar aqui. Aí como é que é registrado? Você coloca a data da censura, lugar, o assunto, né, e o meio. Aí, aqui você faz uma descrição do caso que foi censurado e por que que foi censurado. Aí eu, assim, nessa minha curiosidade, resolvi botar Angola. Eu falei, ah, deixa eu ver um país de língua portuguesa periférico. Aí tinha um. Capoeira. Brazilian Martial Art and Dance. Ah, não. Esse tem mesmo. É um caso que eles simplesmente censuraram a capoeira em Angola. Muito interessante. Agora tinha um outro que eu não lembro mais qual era. Agora eu não vou achar. Que era um caso falso. Assim, era um caso que não tinha. Eram letras quaisquer. Então, assim, como qualquer pessoa que pode estar produzindo essa memória coletiva, quem garante que essa memória é verdadeira? Né? Ou, de fato, é mais confiável do que um Google ou qualquer outro sistema de busca. Enfim, se vocês quiserem, podem contribuir aqui com o projeto e, de preferência, com casos verdadeiros. Tá certo? Então, voltando aqui, isso é a fotinho lá da sala, né? Inicialmente era num lugar físico, agora não mais. Uma outra obra. Milton brincou que eu sou especialista no Eduardo Kack. Só porque minha tese foi sobre a trajetória dele. Então, uma outra maneira de tematizar a questão da memória é essa obra, de 97, do Eduardo Kack, em que ele fez uma experiência na Casa das Rosas. Deixa eu entrar no site dele para mostrar as fotos melhor, porque as fotos que eu tinha conseguido não são muito legais. de inserir um chip, novamente, como o Milton estava falando desse ciborgue, né? Um chip que seria uma memória artificial no tornozelo dele, em transmitir esse processo ao vivo. Só que o interessante, assim, para mim, para essa questão da... Bom, é uma cápsula do tempo, né? E ele também fez uma exposição, ao mesmo tempo, nesse lugar, de sete fotos em sépia... Deixa eu achar aqui onde é que está... Aqui. De antepassados da família dele, polonizes, que foram mortos na Segunda Guerra, justamente. Para ele, esse chip representaria, de alguma maneira, uma outra forma de memória artificial, assim como a fotografia também era uma memória artificial. Então, essas imagens...